E é isso aí gente, estamos de volta. Você sempre me acompanha aqui mandando um beijo especial para as meninas da enfermagem do Hospital São José. Hoje a Lúcia está representando todas elas aqui do meu lado, eu sempre mando um beijo porque eu sei que as meninas estão sempre acompanhando o programa, estão sempre lá ligadinhas no que está acontecendo e o Hospital São José está sempre com a gente aqui também levando dicas e falando dos assuntos importantes. Hoje nós vamos falar de um assunto que às vezes para o senso comum, para as pessoas que não conhecem a área, pode até parecer algo preciosista, é só um detalhe, mas tem uma importância fundamental no universo do hospital, do atendimento, principalmente centro cirúrgico, procedimentos de recuperação e tudo mais. Nós vamos falar do trabalho que é feito num centro, a Lúcia vai explicar direitinho esse centro, vou só fazer um resumo de como funciona. É um centro que é responsável por esterilizar, por cuidar dos equipamentos, tudo que vai ser utilizado passa por esse processo. Lúcia, pode parecer algo que é um detalhe, mas é fundamental ter esse trabalho detalhista mesmo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Então, nós vamos falar sobre a central de material de esterilização, que parece que é uma coisa, só um detalhe, mas não é. A central de esterilização é o coração do hospital, porque nós fornecemos, nós somos um setor de apoio e nós fornecemos materiais, desde o ambulatório para retirada de pontos, até para uma grande cirurgia. Então, a CME é um setor de grande importância no hospital. A gente fala que, na verdade, nós não temos um setor de pacientes, mas nós somos responsáveis por todos os pacientes, porque nós estamos fornecendo material. E a central de esterilização tem que ter o processo muito bem amarradinho, porque se a gente falhar no nosso processo, a gente causa um problema seríssimo. E os procedimentos, gente, são meticulosos. Temos algumas inovações tecnológicas que ajudam bastante, algumas coisas, alguns instrumentos, alguns instrumentais que ajudaram muito na CME. A CME ganhou muita importância nos últimos anos, principalmente na última década, com essa questão da segurança do ambiente hospitalar. A CME tem uma importância fundamental. E são procedimentos meticulosos. Tudo é contado, tudo é controlado. Tem algum perfil para o profissional trabalhar nessa área? Tem que ser alguém realmente dedicado aos detalhes. Tem que ser muito atento. Você está falando dos equipamentos. Realmente, hoje nós temos equipamentos importantes na CME, mas não substitui ainda a mão de obra. De jeito nenhum. Por quê? Nós passamos, dentro da CME, é feito todo um processo. Nós recebemos o material, esse material passa por uma inspeção, ele passa por uma lavagem, depois dessa lavagem ele passa novamente por uma inspeção, para ver se realmente foi bem lavado, para daí a gente dar início ao processo de esterilização, de embalagem e esterilização. Então, mesmo tendo equipamentos importantes na CME, ainda não substitui a mão de obra. De jeito nenhum. E tem que ser um profissional que se prepara para isso também, atento. E tem também ali as especializações que são específicas mesmo da CME, que são realmente importantes. Só para que você tenha uma ideia em casa, tem alguns equipamentos que são bem, parecem ser simples, por exemplo, são etiquetas que mudam de cor depois da esterilização. Isso aí. Então, se aquela etiqueta está naquela cor, ela passou por uma esterilização ou não. Tem algumas coisinhas que foram, são mudanças relativamente novas. Sim, a CME é uma ciência. A gente trabalha em cima de normas e legislação, tudo nosso é bem regido por normas e legislação. Processos, a gente tem que ter um processo muito bem definido, de fluxo, a gente tem que fazer testes diários, inclusive o teste da mudança de cor, para saber que passou por uma alta temperatura. Então, hoje, antes de iniciar todo o trabalho dentro de uma CME, é necessário que a gente faça testes biológicos mesmo, de leitura, para ver se a máquina está realmente fazendo o que ela proposta fazer. Então, antes de iniciar todo o trabalho dentro da CME, é necessário fazer todos os testes das máquinas. Isso é diário, não é uma vez por mês, não é diário. É diário e meticuloso. Isso aí. E a gente está falando de equipamentos grandes. Só para que você tenha uma ideia, são autoclaves? Sim, a gente trabalha hoje, no nosso setor da CME do São José, nós temos três autoclaves. Uma de 500 litros e duas de 250. Então, assim, a gente tem uma produção grande. Grande, grande. E tem também ali as substâncias que são utilizadas, que são substâncias controladas. Tem alguns desinfetantes que são desinfetantes muito potentes, que têm que ser manuseados com muito cuidado. São necessários na esterilização de determinados equipamentos, mas que são necessários que se tenham uma capacitação específica para aquele enfermeiro. Quem trabalha nessa área, principalmente com esses materiais, tem que passar por uma capacitação específica. Sim, o trabalho na CME é muito diferenciado do trabalho no setor de internação, por exemplo. Porque é muito específico. Nós trabalhamos com equipamentos caríssimos, nós trabalhamos com pinças muito caras. Caras, é verdade. E a gente se propõe a estar entregando um trabalho de qualidade. Então, assim, é tudo, às vezes, muito delicadinho. Nós temos que ter muito cuidado na hora da limpeza. Você está falando da esterilização. A gente tem a esterilização a vapor, que ela faz 121, 134 graus. Mas também a gente tem uma esterilização de baixa temperatura, que ela faz 65 graus em seis horas. Então, quer dizer, ela é diferenciada para produtos termossensíveis, que não vão aguentar uma carga alta. Ou seja, tem que ter essa visão também do que exatamente tem que ser feito para cada um desses materiais. Isso aí, todo material é avaliado. E é preciso que você lembre que a gente está falando do hospital inteiro. Não é só o centro cirúrgico, não é só a parte de ambulatório. É o hospital inteiro passa por essa central. Então, recebe todo tipo de material. Por isso, a CMA é chamada do coração, que é o coração do hospital. O coração, verdade. Porque se a CMA parar, a gente para muitos processos. Porque hoje a gente atende tanto ambulatório, como área de exames, os setores de internação e o centro cirúrgico, que é o nosso maior. É, o centro cirúrgico é o que pede mais do centro. Sim. E recebe bem também. Mas os outros setores também a gente atende. Acaba entendendo mais, né? E o centro cirúrgico recebe tudo prontinho, gente. É uma beleza. Vão uns kitzinhos montadinhos, né? Você deve estar falando assim, Ih, o Anderson entende demais dessa história, né? Mas eu tenho uma certa informante em casa que me explica essas situações. Mas é muito bacana. Porque é um trabalho que ajuda o desenvolvimento, por exemplo, de uma cirurgia. Você vai pegar uma cirurgia longa. Você imagina se todo o instrumental necessário para essa cirurgia longa, de 12, 13, até 20 horas, tivesse que ser feito na hora. Se não tivesse um trabalho prévio. E aí a central é fundamental. Porque a equipe de cirurgia conversa com a central, olha, vamos precisar de tantos materiais durante tanto tempo. Tudo isso, eles é que têm que programar. Imagina a dificuldade que é, né? E isso, mais uma vez falando, né, para o hospital inteiro, especificamente na área do centro cirúrgico, é uma demanda que requer planejamento conjunto. Então, não é que a central seja algo paralelo ao trabalho da cirurgia. Não, trabalha junto, né? Às vezes tem que conversar com o cirurgião, tem que saber o que vai precisar, né, Lúcia? Inclusive, hoje nós trabalhamos muito com a visão de segurança do paciente. Então, nós temos nossos processos já definidos. Então, essa questão da CME, junto aos cirurgiões, as cirurgias que vão ser realizadas, ela é vista antes. Então, quando chega o horário da cirurgia, a gente já sabe o que vai usar. Se vai chegar material de fora, já chegou com antecedência. Então, tudo é muito alinhado, para a gente não ter problema, né? E levar segurança para o nosso paciente, né? Que isso aí, para a gente, hoje, é o principal, né? Nós queremos que o nosso paciente saia de lá melhor do que entrou. Que ele não saia com nenhum problema adquirido na instituição. Então, isso tudo é muito bem alinhado. Para que a gente não tenha atraso nas cirurgias. Para que a gente não tenha problema de falta de material. Então, a CME, hoje, ela faz muito parte do processo. A gente precisa de todos estarem alinhados. Para que a gente não venha a ter prejuízo, né? Verdade, né? E que o projeto maior de segurança do paciente seja seguro, realmente. Como tem que ser. E como manda lá todas as nossas regras. E são muitas as regras, principalmente na questão da esterilização. Agora, que tipo de profissional trabalha na central? São enfermeiros? Sim, enfermeiros e técnicos de enfermagem. E os técnicos, né? Sim. Muitas pessoas têm essa dúvida, até dentro da enfermagem. Chegar na central e achar que quem trabalha lá não é técnico. Mas quem trabalha lá é técnico de enfermagem. E tem que ter uma visão ainda muito grande do material que a gente trabalha. Porque você imagina a quantidade de material que nós trabalhamos. Ele tem que conhecer um pouco de instrumentação. Ele tem que conhecer um pouco de tudo, praticamente. Ser uma pessoa atenta. Porque nós trabalhamos desde um equipamento de alta geração. Um equipamento caro. Como trabalhamos com lupa, por exemplo. Que é uma coisa simples. Mas o quê? Nós precisamos ter atenção. Porque se eu não tiver um trabalho bem feito dentro da CME. Eu estou jogando fora todo o trabalho do cirurgião. Todo o trabalho da equipe da enfermagem, da instrumentação. Porque a gente precisa ter um trabalho bem feito. Porque senão a gente vai trazer o quê? Uma infecção. E aí você compromete, inclusive, o trabalho geral. O geral, isso aí. E aí o bacana é que a gente tem na cidade uma boa faculdade de enfermagem. Que tem produzido bons profissionais. E tem aí um mercado bacana para você buscar essa especialização. Quem sabe você não busca essa especialização nessa área. É uma área que demanda muita gente, sempre. Porque o trabalho é grande, tem muito trabalho. E requer essa especialização toda que a Lúcia está falando. Então, de repente, você que está aí se formando. Você que ainda está buscando uma carreira. Quem sabe você é atento. Você gosta de ser detalhista. Gosta desses desafios. Quem sabe você não busca essa especialização também. Será muito bacana. Tem muito mercado. É um mercado legal, promissor. E para os profissionais aí da enfermagem. Como a Lúcia disse muito bem. É uma boa oportunidade. A gente tem uma faculdade formando aí. É bom dar essas dicas também. E é um prazer imenso poder estar falando da central de material. Porque ainda, mesmo dentro do nosso meio de enfermagem. Ainda é um setor pouco difundido. É um setor pouco difundido. É verdade. Que nós somos um setor de apoio. Mas olha a importância que tem uma CME dentro de uma instituição. É um setor estratégico, na verdade. Não é só apoio. Ele é estratégico também. E o bacana também é que muitos dos profissionais que trabalham na central. Já o fazem há muitos anos. E perguntam se eles querem sair. Não querem sair, não, gente. Porque é realmente viciante. É um trabalho que exige realmente muita dedicação. E tem gente que gosta de se dedicar. A grande maioria dos trabalhadores gosta de se dedicar àquilo que faz. E o Hospital São José, que a gente tem acompanhado ao longo das últimas entrevistas. Que está passando por várias reformulações. A gente falou aqui do trabalho geral da congregação com relação à segurança do paciente. E que envolveu o contexto social também. Para além das portas do hospital. Tudo isso também tem reflexo no trabalho da central. Vocês também passam por esses processos de acreditação. Vocês passam por esse processo de fiscalização o tempo todo. Hoje a gente trabalha voltado no modelo assistencial de enfermagem. Nosso modelo é da associação. E é muito legal quando a gente pode falar do modelo de enfermagem. E eu posso estar incluindo a CME. Por quê? Nós não temos diretamente um paciente. Mas eu cuido do meu paciente quando eu pego uma pinça e faço ela com carinho. Quando eu tenho zelo pelo material que eu sei que um paciente vai usar. Então isso é modelo assistencial. É você ter o olhar para o outro. Você cuidar com o amor. Independente da tua atividade. Que ela seja direta com o paciente ou não. Você tem o mesmo carinho como se tivesse contato com ela. Sim. É a ciência e o amor. A gente tem que fazer baseado na ciência. Bem feito. Mas a gente também tem um lado humano. Do amor, do abraço, do carinho. Então é o nosso modelo assistencial hoje de enfermagem. É muito bacana, gente. É por isso que eu mando sempre beijo para elas. Eu gosto mesmo da enfermagem. Sou suspeito? Sou. Mas não tem problema não. Eu continuo registrando aqui a paixão que eu tenho pelos profissionais da enfermagem. E olha, não custa nada a gente lembrar. A enfermagem nasce com uma certa senhora chamada Florence Nightingale, que lá atrás pensou o seguinte. Eu preciso dar um cuidado especial para esse paciente. Quem sabe se eu não manter esse leito limpo, se eu não fizer ali o aceio do ambiente, se eu não limpar todos os instrumentais, esse paciente não vai ter um cuidado maior. Ou seja, a enfermagem nasce do amor ao paciente. Nasce do carinho dedicado ao paciente. Então, não tem como, gente, não ser uma profissão dedicada ao amor, dedicada ao carinho, ao paciente. Não tem como não ser uma profissão de envolvimento direto entre paciente e enfermeiro. Né, Lúcia? Verdade, verdade. A gente, quando entra na enfermagem, você tem que ter amor. Amor ao outro. Porque é cuidar de pessoas. Isso é muito importante. Legal. Bom, se deixar, a gente vai embora, né? Se deixar, a gente vai falando. Até amanhã. Quero, mais uma vez, aqui, registrar o nosso carinho especial ao Hospital São José, que está sempre oferecendo os seus especialistas para a gente ter esse contato direto. Falar um pouco do universo do hospital, que, às vezes, a gente chega lá num momento de fragilidade, a gente chega num momento delicado. É bom saber que a gente vai ser bem cuidado, né? É bom saber que a gente tem uma Lúcia lá para cuidar dos nossos materiais que vão nos atender. É bom saber que a gente tem um médico compromissado com a questão social. É bom saber que a gente vai ser bem atendido, né? E a gente está aqui para isso, para mostrar que os serviços estão sendo feitos e que eles estão sendo bem pensados para você ter os opulitando e para a nossa região também, de uma forma geral. Bom, leve os meus cumprimentos para o pessoal da Central, né? Fala que a gente guarda eles com muito carinho no nosso coração. Que eles continuem com esse trabalho muito bacana, né? E para a equipe de enfermagem, de uma forma geral. Eu agradeço essa oportunidade de poder estar falando um pouco do nosso trabalho, né? E isso aí, os portos estão abertos. Realmente, a gente precisa de profissional mesmo. Então, que as pessoas que estão se formando procurem, busquem saber, né? A importância que tem uma CME, né? Como que é importante ter uma CME estruturada para trazer um bom atendimento, né? E eu agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando um pouco. É isso aí, né? E ela não me chamou de queijinho. Eu estava brincando aqui, né? Verdade. Porque a gente se conhece desde a época do Estadual. Eu falei, ih, ela vai me chamar de queijinho. Porque na época todo mundo me chamava de queijinho. Mas não deu, né, Lúcia? Bom, a gente vai para o intervalo comercial, que é bem rapidinho. Daqui a pouco o Valdair Queiroz vai estar aqui comigo. Mais uma vez, né? Vamos explorar toda a experiência e sabedoria do Valdair aqui em momentos de conversa, tá bom? Bem rapidinho o intervalo. Não sai daí, não. Já a gente está de volta.